Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro a vocês como mudar e-mail do Banco Inter, simples e rápido, então vamos lá. Aqui no aplicativo, para você mudar seu endereço de e-mail, você vai começar clicando aqui nesses três pontinhos, pode clicar. Clicando, vai abrir aqui esse menu, você vai clicar na opção Meu Cadastro e Limites, clica, e você vai ser redirecionado. Aqui, como vocês podem ver, já aparece a opção de Atualização Cadastral, é aqui que vocês vão clicar, clica, novamente você vai ser redirecionado, como vocês podem ver aqui, a primeira opção é o seu e-mail, tá? Para você mudar, tem um lápis ao lado, você vai clicar nesse lápis, pronto, e aqui o que você vai fazer? Para trocar seu e-mail, você vai clicar, tá? Clica no e-mail que você quer apagar, clica, você vai apagar esse e-mail, digitar o novo e-mail, vou digitar aqui meu novo e-mail, pronto, digitei o novo e-mail, depois que você apagou, ou digitou seu novo e-mail, você clica em continuar, eles vão pedir aqui que você confirme que é realmente seu e-mail, o meu e-mail está tudo certinho aqui, então eu vou clicar em confirmar, e eles vão mandar um código para esse e-mail, tá? Para confirmar se realmente esse e-mail é seu, então você entra na sua caixa de entrada do e-mail que você digitou, olha o código para digitar aqui, vou verificar o meu, já recebi, foi bem rapidinho, é instantâneo, então eu vou digitar aqui o código, terminei de digitar, automaticamente você termina de digitar, ele já volta aqui para essa página, tá? Você vai voltar e vai clicar agora na opção atualizar, como você vai perceber, quando eu voltar para essa página aqui, o e-mail que vai estar é o e-mail que você trocou, tá? O novo e-mail, é só você clicar aqui em atualizar agora, eles dizem aqui que ainda faltam algumas informações, eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui o que foi que eu não preenchi, no meu caso aqui, o campo de patrimônio está em branco, tá? Então eu vou clicar para digitar, pronto, vou clicar em continuar novamente e agora eu vou clicar em atualizar. Eles vão pedir para você cadastrar o celular e e-mail como chave Pix, eu não quero isso, eu vou clicar aqui em cadastrar depois e vou clicar aqui em confirmar para mudar o endereço de e-mail. Pronto, pessoal, como vocês podem ver aqui, eles receberam a solicitação para modificar o endereço de e-mail, agora é só esperar e o cadastro vai ser atualizado em até um dia, eles vão lhe informar por e-mail. É isso aí, é simples e rápido, espero ter ajudado, quem queria saber como mudar o e-mail do Banco Inter, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E aí E aí E aí